Boa noite a todos, todos que estão nos assistindo hoje. Eu me chamo... acho que muita gente já me conhece, né, gente? Eu me chamo Vera, Vera Luz, sou presidente do Movimento Mulher Mais. Aqui está a nossa querida Bete, que é vice-presidente do Movimento Mulher Mais. Boa noite. A gente está sempre juntas aí, né? Queremos também estar mandando um beijo, um abraço para o nosso mentor, o Jorge, a sua esposa, a Jussara. Um abraço aí para vocês, gente. Um abraço para todos os diretores, né, do Movimento Mulher Mais. O Movimento Mulher Mais é um movimento que faz muitos trabalhos sociais. Um deles é também a consulta com advogado, a consulta técnica. Se você precisa, você que é mulher e está vivendo um abuso, né? Se você precisa de um advogado e você se cadastra no Movimento Mulher Mais, você tem direito a ter a consulta técnica gratuita. Hoje está em torno, acho que, de 300 reais uma consulta técnica por aí. Então, você tem a consulta técnica gratuita que os nossos advogados atendem você e não te cobra consulta gratuita, não te cobra consulta técnica. Desculpa aí o gratuita. E também temos o projeto de cursos profissionalizantes, hortas, né? Isso. Comunitária. Temos muitos cursos aí para estar ministrando para vocês, para que vocês possam sair de um abuso que vocês estejam passando. Vocês vão se profissionalizar para isso. E o Movimento Mulher Mais quer fazer isso por vocês, profissionalizar vocês. E também nós temos, dentro do Movimento Mulher Mais, o Guia Mulheres em Compras, né, Beth? Você quer falar um pouquinho do Guia Mulheres em Compras? O Guia Mulheres em Compras é um site que é dentro do movimento, né? Que ele... Você cadastra, né? 50 mil mulheres. Essas 50 mil mulheres vão estar ali para comprar, né? Aí a gente faz um serviço com os comerciantes, com os empresários, que eles, né, entram para esse site para poder vender os seus produtos, vender as suas roupas, sapatos. E como a mulher, né, hoje são... Hoje a gente sabe que as mulheres são as maiores consumidoras. Verdade. Sempre foi, né? É, elas gostam muito de comprar, né? A gente... E isso vai ser muito bom. Acho que vai ser muito interessante. Se vocês puderem entrar no site Mulheres em Compras, entrar no Movimento Mulher Mais também, né? Que é www.movimentomulhermais.com.br para vocês se cadastrarem, se inscreverem lá, fazer parte desse time, que é um time que está crescendo muito, que a gente está trabalhando bastante para muitas mulheres aí se empoderar, ficar poderosa mesmo e poder fazer muitas coisas na sua vida que às vezes não tem coragem, né, de fazer. E às vezes a gente ajuda bastante a essas mulheres, né, Vera? Com certeza. A gente está aqui para isso, né? Para isso existe o Movimento Mulher Mais. Mas a gente faz o possível para conseguir, né, Dati? E podem contar com o Movimento Mulher Mais. e os comerciantes aí, os empresários, né, contarem também com o site, né, Beth, do Mulheres em Compras, né, para que coloquem suas promoções aí, isso aí para o comércio e para as empresas, tem um custo bem pequeno, mas tem. Porque é através desse valor que a gente vai conseguir fazer alguma coisa pelas mulheres. Isso, fazer um trabalho social, né? E as empresas e os comércios vão ter propagandas, promoções que vão ser disparadas para 50 mil mulheres. Então, você vai ser muito visto e com certeza vai vender muito bem. Hoje nós estamos com uma convidada aqui muito especial, né, Beth? Maravilhosa. Maravilhosa. Você quer apresentá-la, Beth? Hoje nós temos aqui a Nay, que tem um projeto maravilhoso. E ela vai falar um pouquinho desse projeto para a gente, né, Nay? Sim. Boa noite, boa noite a todos. Se apresenta aí, Nay. Boa noite a Beth. Boa noite a todos, né, do movimento Mulher Mais, um movimento que estou amando conhecer, né? E agradecer pela oportunidade daqui podendo falar um pouco do projeto UMI, né? Que é o projeto que acontece lá no norte de Moçambique, em África. É mesmo? E como nasceu esse projeto, Nay? Bom, então, nós... Sou baiana, né? E nasci... Mas hoje você está vestida de africana. Hoje eu estou bem africana, né? E morava aqui em Macaé, né, há mais de 20 anos. E até que veio a questão da vocação, do chamado de, de fato, fazer mais, fazer para além das nossas fronteiras, né? Então, nós fomos para lá, para Moçambique. Só um minuto, né? Nay, eu soube que você era concursada. Sim. Em Macaé, tinha o seu trabalho. E você pediu exoneração, largou tudo para fazer o trabalho social na África. Eu era coordenadora da Educação Especial lá no Instituto Federal Fluminense, daqui de Macaé. E também da Prefeitura. Trabalhei mais de 10 anos na Secretaria de Educação de Macaé. Com crianças surdas, né? Crianças especiais. E aí, chegou o tempo de entender que precisava ir além, né? Esse chamado, essa vocação. Chegar para cá, até que está mandando chegar para cá um pouquinho. Essa vocação já surgiu desde a adolescência, desde a infância. É mesmo? Esse desejo. E aí, nós, antes de irmos de vez, a gente fazia projetos voluntários nas nossas férias. Eu e meu esposo doávamos nossas férias para ir para algum lugar. Então, a gente foi para o Paraguai, a gente foi para o Peru, a gente foi nos ribeirinhos, né? No norte do nosso país. Desenvolver, sempre trabalhando, sempre na temática, sempre apaixonado por criança. Meu esposo é músico também, né? E até que chegou a oportunidade de a gente conhecer o Quênia, no continente africano. E aí, fomos com um empresário de Macaé, que recebeu no meio de uma família que precisava ajuda lá. Meu esposo é intérprete de inglês, nos convidou, falou, vamos, vamos. E aí, gente, quando nós colocamos o pé lá, quando eu coloquei o pé lá, eu falei, Senhor, é aqui. É esse lugar. E aí, a gente voltou apaixonado, e, em 2014, voltamos. E aí, nos escrevemos para uma organização, né? Que trabalha, uma organização social, democrática, trabalha com desenvolvimento comunitário com mais de 65 países, né? Que é uma organização fundamentada pelas igrejas batistas, né? De todo o Brasil. E aí, nos escrevemos. E aí, em 2018, fizemos todo o treinamento. Pedi exoneração. Nosso diretor, meu diretor, não quis dar uma exoneração. Falou, não, então, vamos ver se conseguimos uma licença, né? De um ano. E aí, em 2019, consegui essa licença, nós fomos. E aí, foi realmente encantador entender que era ali onde eu deveria estar. Entender quando você entende sua vocação, né? Você se encontrou. e falou, Senhor, é aqui que eu quero servir. É nesse tempo. E aí, ligamos, mandamos, meio pedindo exoneração. É o povo com ele enlouquecido. Né? Por esse ato de exoneração. Imagina viver os sonhos, né? Os sonhos que Deus tem pra nós. Muitas vezes, a gente deixa de ser abençoada e de ser próspero porque a gente não consegue dar um passo de fé. De viver sonhos, né? É verdade. Então, você está aí, mulher, ouvindo a gente, né? Dê um passo de fé. Viva seus sonhos, né? Isso. Porque o Senhor vai abençoando, vai à frente quando você entende que, de fato, encontra o seu propósito de vida. Sim, é. E aí, chegamos lá, né? E aí, a necessidade, né, gente? Era tamanha. Porque nós não estamos na capital de Moçambique. A capital de Moçambique é Maputo, é uma capital linda, é um Rio de Janeiro. Tem tudo, mas nós fomos pro norte de Moçambique, né? Então, é bem diferente. É bem diferente. É uma aldeia. Ali é o espaço onde acontece, né, o projeto das meninas, uma casa emprestada. Quer dizer que são só mulheres, meninas? Só meninas. Seu projeto é só de meninas. De sete e agora tem até 21 anos, né? Recebemos algumas jovens que não tinham, não sabiam ler e escrever, né? Não tinham nenhum conhecimento, nenhum trabalho, né? Artesanal. Muito legal. Então, a gente abriu também o espaço pra essas jovens, né? Então, essas meninas não são alfabetizadas lá? Metade dessas meninas não são, né? Quando nós pensamos no projeto 1, foi demanda da mãe 1, a vulnerabilidade das meninas e mulheres. Vocês trabalham com mulheres e sabem que é fato que o gênero feminino muitas vezes sempre é o que mais sofre, né? O que fica pra depois, então lá as meninas serão proibidas de estudar, né? Primeiro vai os irmãos porque as escolas públicas têm taxa, então não tinha dinheiro pra elas, elas ficam em casa. As escolas públicas têm taxa lá? Têm taxa pra pagar, né? Então, muitos não têm condição de fazer, de estudar, né? Aí eles optam pelos meninos pra estudar. E aí ele manda os meninos pra estudar e a menina fica em casa pra tomar conta da casa, né? Pra cuidar dos irmãozinhos e pra cozinhar porque os pais a mãe e o pai estão na agricultura, né? Onde eles chamam de machamba que é onde eles vão colher o milho e produzir pra viver porque o norte é bem agricultura mesmo. E aí dentro dessa temática eu vi que as meninas eram as que mais sofriam de fato, né? Moçambique é o país de língua portuguesa oficial mas o norte fala o idioma o dialeto xial né? Então umi em xial significa vida que lindo, né? E tem uma música sobre isso e aí uma das meninas que eu já tava trabalhando mas não tinha nome comecei a reunir com elas no quintal de casa no quintal da casa delas e a gente fazia algumas atividades comecei a levar material de crochê porque eu não sei fazer mas eu vi que elas sabiam fazer só não tinha o material então conseguimos ajuda aqui com os amigos mandaram pra lá eu comprei material de crochê e aí um dia cantando essa música que fala né? Ambele Umi que é me deu a vida uma das meninas comecei a chorar começou a chorar e aí eu cheguei próxima delas porque o choro lá não é normal elas se seguram bastante, né? porque mostra fraqueza chorar mesmo as meninas e aí eu perguntei o nome dela é Ana eu falei Ana, por que você tá chorando? e ela falou assim porque desde que começamos a trabalhar é isso aqui professora a gente chama de professora a participar aqui dos nossos grupos eu encontrei a vida nossa aí eu achei tão forte né? é verdade que eu botei esse nome de Umi que é vida imagina que essa menina não passava né? pra encontrar 5 mil e qual a idade? mais ou menos? ah, ela tinha a Ana tinha 14 na época uma adolescente uma adolescente então eu falei assim é pra vida eu quero que as meninas tenham vida Jesus veio pra que tenha vida e vida é abundância então começamos e aí começamos também a ver parcerias porque até então tava no quintal quando chovia não tinha encontro das meninas né? sim porque nem na minha casa cabia todo mundo nem na delas e aí conseguimos essa casa emprestada né? de um pastor da capital que não tava utilizando a casa ligamos mandei o projeto pra ele mandei fotos mandei tudo que eu fazia com as meninas ele ficou encantado e aí ele emprestou a casa pra gente sem cobrar aluguel né? poxa então o projeto lá e por isso que eu botei 2020 que aí começou de fato com o nome com as meninas e aí os amigos foram doando aqui os móveis né? foram trabalhando aí e aí nós temos crescido né? pra glória e lá existe uma burocracia pra você fazer um trabalho voluntário desse tem que ter sim, eu apresentei a ação social tem que ser eu apresentei a ação social organizadinho é tudo organizado tudo escrito certinho e o projeto ele surgiu com o principal objetivo de combater o casamento precoce o que que acontece com essas meninas na cultura né? e tamanha a necessidade com 10, 11 anos elas são dadas em casamento e a gente tá falando aqui de abusos né? vi vocês falando sobre a importância do movimento então quando eu soube disso eu não tinha como ficar parada né? sim e aí eu falei não precisamos fazer algo pra que essas meninas não se casem muitas vezes gente pasmem né? por conta de um de um kit por conta de um sabão sabe? não tem sabão pra lavar porque tem o básico tem a comida mas o sabão as coisas nossa o hidratante não aí elas fazem o que? se juntam esses homens mais velhos pra obter né? e os pais aceitam e aí os pais aceitam porque a cultura de 12, 13 anos já é uma moça 11, 12 anos já é uma moça Moçambique aprovou a lei contra casamento prematuro em 2021 e mesmo assim ainda acontece e aí o acontece né? mesmo assim infelizmente ainda acontece muito sobretudo nas aldeias e por isso esse movimento de orientar de ensinar de construir junto outras mulheres moçambicanas da África na capital já estamos mais evoluídas já temos muitas mulheres no mercado de trabalho as meninas não casam tão cedo não tem sim a questão da gravidez na adolescência sobretudo nos bairros espalhados assim como tem nas capitais novas mas um número não é legalizado porque lá no norte é aceitável sobretudo mesmo respeitando todas as religiões mas sobretudo quando eu tenho uma religião predominante que é o islamismo que aceita isso aceita um homem com quatro mulheres até quatro mulheres aceita um homem com uma jovem de 13 anos uma criança então se eu tenho uma religião predominante que me que me autoriza né? então fica um pouco difícil né? com essa lei com essa lei tá dando mais a gente tem esse apoio tanto sim que o projeto em 2022 ano passado início do ano passado foi visitado pela secretária de educação da cidade tamanha a importância porque nós conseguimos alfabetizar 20 meninas o projeto tem atualmente 62 cadastradas sim então dessas né? 20 aí separamos quem já sabia a lei as atividades organizamos tudo e aí dessas 20 meninas foram alfabetizadas então o que que Moçambique tem buscado? projetos né? que emancipem que trabalhem com a questão da mulher da menina né? porque a ONU ela tá prevendo muitos países que valorizem a igualdade de gênero é um dos pilares pra ONU né? então nosso projeto foi reconhecido como um projeto de importância pra comunidade ela foi visitou o projeto e aí ela doou nesses três meses ela doou livros pra nos ajudar a alfabetização doou alimentação durante três meses aí depois né? porque acabou e sandálias pras meninas nos ganharam de presente e sandalinhas né? então foi foi muito muito importante o marco né? pro projeto o reconhecimento da comunidade enquanto um projeto importante social que tá fazendo a diferença que tem impactado vidas né? então aí quando os amigos quando começam meu Deus você vai voltar meu Deus o seu conforto porque você exonerou né? e aí eu falo assim gente vale a pena quando uma dessas meninas olham pra mim né? e fala professora eu tenho um videozinho de uma que agradece ela agradece as pessoas que ajudam porque o projeto ele se mantém com as ajudas né? e aí elas falam assim não eu amo que a professora Anai chegou aqui tem uma que fala assim quando depois que a professora Anai começou a nos ensinar agora eu sei o quanto eu sou inteligente o quanto eu sou bonita o quanto a minha pele é linda e o meu cabelo também né? então tem que ver uma menina né? negra de vulnerabilidade social dizendo isso né? é pra gente é uma alegria imensa e aí a gente só quer ampliar né? nós temos muitos sonhos porque de fato de fato é uma de uma importância assim porque quando você chega pra uma menina dessa começa a falar de vida de 12 13 anos o quanto você não vai evitar de abusos de um casamento que ela não precoce que ela não gostaria e acaba engravidando precocemente claro 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 no caso a pobreza lá é muito sim porque eu percebo assim porque pras meninas não terem nem sabão né? a mãe ou o pai manda se prostituir e ficarem com homens mais velhos pra terem sabão um pouco com a nossa cidade eu percebo assim por exemplo mesmo que a gente critique e ache que deve melhorar e deve né? mas nós não a criança chega na escola pública ela tem um prato de comida sim pelo menos segunda a sexta pela manhã ali ela vai almoçar né? eu mesma o estudante de escola pública eu tava lembrando com os nossos amigos a gente estudava no CIEP e eu tinha um almoço depois mesmo com refrigerante e com sobremesa na época no CIEP né? e tudo então mas lá não tem não tem comida nas escolas não tem merenda então você vê o mínimo assim que nós temos né? não tem muitas crianças não conseguem estudar por conta da taxa né? de matrícula e no meio do ano tem algumas taxas de mensalidade que eles pedem e infelizmente né? não em todo o país o país não é só isso né? trabalho com mulheres moçambicanas que falam quatro cinco idiomas mulheres inclusive que tem me ajudado né? tem uma socióloga e uma psicóloga que tão somando força pra estar com a gente nesse projeto então não é só isso o país claro mas eu tô em uma região na qual muitas famílias estão tem refeição uma vez no dia né? então é muito pesado né? essa vivência então você saber que a menina chega naquele projeto e ela vai ter aquele prato de comida e vai aprender coisas novas então quando ela chega no seu projeto lá ela tem comida então aí nós começamos com lanchinho né? sim e aí foi crescendo crescendo e aí eu comecei a orar senhor levanta aí mais pessoa porque agora eu quero dar arroz, feijão isso e frango quero dar um proteína porque o que acontece com o aprendizado? a gente não aprende com o seu alimento também tem que ter vitamina mas eu conversei com umas amigas nutricionistas né? é necessário é importantíssimo eu conversei com essa nutricionista que a gente estava falando a gente teve a aula de cuidados capilares sim e elas acham meu cabelo muito grande muito cheio é que os meninos a gente vê que é tudo cortadinho é isso aí aí fomos trabalhar a questão de cabelo e tudo e aí eu conversei com essa amiga nutricionista ela falou assim amiga muitas vezes falta a queratina pra o crescimento capilar e a queratina vem da proteína então ali não é porque cortam o cabelo é porque não cresce mesmo muitas cortam porque também não tem porque também já tem a cultura da peruca tipo as negras americanas que sempre estão de peruca então tem essa cultura sim muitas é muito comum mas muitas cortam porque a família não tem paciência aí ali é porque estava friozinho a gente fez uma canjiquinha com a farinha de milho deles e aí eu comecei a pedir ao senhor pra que levantasse mais pessoas porque eu gostaria de dar comida mesmo né pra que elas tenham pelo menos tá garantido refeição depois elas vão ter a segunda em casa mas uma tá ali garantida e a outra coisa que eu falei senhor não é possível e a gente precisa dar o kit de higiene então todo mês a gente vai e dá uma pacotinha absorvente porque também não é normal ter não é paninho agora eu consegui inclusive com a Ruth que tem um projeto escolinha solidária que ela mandou agora pra mim 40 absorventes ecológicos né daqueles com botãozinho então ela mandou então quero até agradecer então nós temos essas parcerias agora eu vou levar esses absorventes pra eu não precisar ficar comprando também então todo mês a gente dá um sabão um pra lavar a roupa um sabonete um hidratantezinho que eles vendem num potinho assim pasta de dente e escova então todo mês elas saem com aquele kit então o recurso do projeto é muito pouco ainda pra você ajudar mais sim porque aí eu preciso gasto com alimentação gasto com kit das meninas porque são 62 meninas pra eu comprar todo mês pasta de dente absorvente né e os materiais pro artesanato né pro crochê e também a gente paga a luz da casa a água né que eles não cobram aluguel mas tem a manutenção né dessa casa então tudo isso é com parceria de amigos né com parceria de pessoas e agora nós temos buscando o que se eu tiver 62 pessoas que de fato não eu adoto uma adoto duas tal certos todo mês eu vou poder ampliar né porque aí eu tenho certo essas 62 aqui né pra que elas vão receber tudo certinho todo mês então nós fizemos um cálculo que com 50 reais a gente pode adotar uma menina que aí mudando pra moeda de lá eu consigo comprar o kit dela eu consigo comprar alimentação pros dias do projeto né então assim é um lanche que a gente faz no mês né se a gente tirar aquele lanche ah não esse mês todo toda sexta eu saio todo sábado eu vou beber ou tal eu tiro 50 reais que é das meninas do projeto UMI né e aí a gente cadastra essa pessoa pra que essa pessoa receba a informação né um exemplo se uma empresa ou pessoas comuns mesmo quiserem doar ou apadrinhar uma criança dessa eles podem 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 e um exemplo porque você sabe que existem principalmente no Brasil muitas coisas que às vezes não quero dizer o seu caso mas você sabe o que acontece você vai doar e acaba não indo aquela doação diretamente pra aquilo sim aí você tem como prestar essa conta pras empresas ou pra pessoas comuns que você realmente gastou naquilo que foi pra essas meninas você tem como fazer essa prestação de conta a gente a pessoa vai receber um link ou vai entrar em contato comigo no whatsapp e ela vai preencher né e aí ela pode colocar tem uma ficha pra ela preencher é certinho ela manda pra ser por mês né se ela quiser só uma ah só quero mandar um dinheiro uma vez tudo bem eu boto meu pix a pessoa preenche mas vai ser aquele momento né mas você quer todo mês certinho aí vai preencher aquela ficha e aí todo mês ela vai receber uma carta com tudo que aquela criança recebeu com o que foi feito com fotos com fotos as fotos a gente sempre manda assim do grupo ou assim mais ofuscada porque questão de segurança é de criança menor de idade que eu tô num país islâmico também tem que ter cuidado então mas aí a pessoa também tem meu whatsapp que aí ela vai ver o trabalho aí isso é autorizado eu peço os pais pra assinarem e aí eu coloco o dia a dia com elas a gente fazendo crochê a gente indo passear no natal uma equipe me deu um valor aí por fora de adotar as crianças mandaram o valor pra fazer uma festa roupa e comprar sandália aí eu botei eu indo medir com as crianças imagina 62 pra comprar sandália aí a gente fechou a loja então as pessoas gostam de ver isso porque elas estão vendo que de fato aconteceu aí compramos sandália pra 62 aí pra outra não tinha não tinha o número e foi aquela confusão bonita né vamos dizer assim e aí a gente sempre tá com os nossos parceiros alimentando isso mostrando eu tenho uma amiga que todo junho é o dia das crianças e desde que eu cheguei lá eu coloquei no meu coração lá onde a região que eu tô é muito frio é muito frio a gente pensa África só calor mas lá faz 4 ou 5 graus então todo ano a gente distribui 120 casacos porque para além dos projetos das meninas eu distribuo para as crianças do meu bairro também e da igreja que a gente frequenta então é um total de 110 crianças então eu compro casaco pra cada criança e aí esse valor também é um amigos que mandam que ajudam e aí foi uma amiga que é cabeleleira salão dela ela reuniu com as clientes dela e mandaram o valor pra mim 700 reais mais ou menos e assim que ela mandou eu fiz a conversão da moeda depois fui comprar porque eu compro um em malote né lá comprei e tudo aí tirei foto tirei foto dos casacos aí mandei já com a nota fiscal com as fotos ela ficou encantada ela não nem precisava eu falei não precisa precisamos prestar contas as suas clientes que ajudaram né que contribuíram e depois tirei a foto da festinha elas recebendo o casaco então assim a gente todo ano a gente faz esse porque além das ações do projeto das meninas tem as outras ações né tem essa do casaco todo início do ano e em julho a gente faz a do material escolar porque eu tenho muitas crianças órfãs então a gente vai compra kit escolar tem as crianças órfãs então a gente compra dois caderninhos um lá dois lápis uma borracha eu sei que dá 20 reais aí eu jogo também no grupo aqui de macaias aí eu sempre vou botando em grupos diferentes pra nem ser pro mesmo grupo dá pra que todos participem todos tenham a honra de participar é uma alegria sim né uma alegria aí dessa vez a gente tem um grupo de mães um grupo de amigas que eu fiz antes de ir pra Moçambique aí eu coloquei o kit escolar 20 reais e aí a gente pensou 110 crianças já sabem o kit escolar para além do projeto 1 então lá as escolas também não não dão o kit escolar nada nenhum tipo de material uniforme nada e ainda é cobrado e ainda é cobrado presença uniforme cadernos né então é é uma demanda muito necessária né é quando a gente viu eu falei assim não né a gente precisa fazer mais não dá pra ficar só nas 62 né o seu projeto né é você falando tudo isso a gente vendo essas fotos acho que Beth sentiu a mesma coisa que eu né eu tô assim assim a gente ficou muito emocionada com tudo isso tô mesmo e a gente como movimento mulher mais né e a gente trabalha com mulheres também né independente da idade a gente tá vendo que o seu trabalho são com meninas e a gente vê ali a dificuldade e a dificuldade que você tem de estar ajudando essas pessoas outro dia a gente teve aqui um podcast com uma é a Jace né foi a Jace e ela faz alguns projetos sociais dentro da empresa sim então os colaboradores da empresa ou até mesmo a empresa se reúnem e pagam alguma coisa mamografias ou cesta básica até a empresa mesmo tem um faz um projeto social pra pra Cruz Vermelha eu posso fazer um apelo aqui você me deixa fazer esse apelo é o projeto que é o mesmo nome que eu esqueço projeto UMI que quer dizer vida isso né eu queria fazer aqui agora gente como movimento mulher mais depois de ouvir tudo isso e me emocionar mesmo um apelo pra que todas as empresas Macaé tem muitas empresas né a gente sabe disso muitas empresas muitos comércios você pessoa física também eu queria fazer um apelo pra que se a empresa não pode fazer ou não não quer ou não pode ajudar o projeto da Nike é maravilhoso né que na nossa língua é vida né e essas crianças a gente vê necessidade dessas crianças não é o movimento mulher mais que está te pedindo ajuda nenhuma você não vai mandar nada pro movimento mulher mais qualquer ajuda que você quiser fazer para o projeto da Nike vai ter na descrição do vídeo tá Nike na descrição desse vídeo de hoje vai ter lá o e-mail o seu zap pra quem quiser fazer a doação ou apadrinhar uma criança dessa ali tem o blog né vida tem como parar ali Gabriel não né não dá não dá pra parar mas isso ali vai estar na descrição do vídeo e eu tô fazendo esse pelo mesmo pra que as empresas que estão nos ouvindo eu quero agradecer ao Mob Brasil Offshore que abriu as portas aqui porque o Mob Brasil Offshore também é trabalho social sim e eles abriram as portas aqui pra gente fazer esse programa esse podcast com você hoje obrigado ao Mob Brasil Offshore e que as empresas que estão nos assistindo que os comércios que as pessoas físicas possam apadrear uma criança dessa possa a Nai tem como comprovar tudo que ela faz com notas entendeu é um projeto sério eu já tinha conversado com a Nai um outro dia então é um projeto muito sério e de pessoa que largou tudo vai impactar a vida dessas crianças largou duas matrículas né vai impactar a vida dessas crianças muda né completamente né até uma perspectiva né de vida de vida e a gente falou assim do sonho falei um dia vamos falar de sonhos e aí uma delas falou assim eu quero aí depois que a gente falou né deu toda aquela palestra ela falou assim aí eu quero eu vou ser presidente eu quero ser presidente aí eu falei pra ela eu vou te filmar porque um dia eu vou falar assim eu dei aula eu sou presidente de Moçambique então sim é transformação de vidas né gente transformação de vidas transformação de vidas que a partir do momento que você começa a dar uma esperança pra uma criança sim né quando você dá aquela esperança aquela criança ela começa a sonhar ela começa a projetar na vida dela uma coisa melhor né e daí vai o caminho verdade né e nós temos o projeto tem dois anos né três anos assim dois anos oficial né três anos que a gente tá com essas meninas e uma delas a Samira ela fez 18 anos né e a gente fez uma festinha e eu muito emocionada eu falei Samira o principal objetivo do projeto já foi alcançado você chegar aos 18 anos tá concluindo o ensino médio agora e sem filhos sem casar essa Samira já tá ajudando né voluntariamente as meninas e a escolinha que a gente abriu pras crianças agora que esse é outro projeto que eu nem falei que tem as crianças pequenininhas como essa casa funciona um turno pras meninas eu falei gente agora tem as crianças pequenas então essa Samira já tá ajudando as crianças pequenas então quer dizer fruto do projeto aí também ela recebe um valorzinho de acordo porque essa escolinha os pais pagam um valor tipo 30 reais 40 reais pra valorizar então essa escolinha chama-se escolinha comunitária de acordo com a ação social então é cobrado um valor e as pequenininhas de educação infantil e Samira já tá né ajudando então quer dizer ela já é fruto do nosso projeto né que ela chegou esse valor já dá pra pagar a professora a Samira que tá ajudando a Samira que tá lá a Samira que tá lá que coisa linda o nosso desejo também é criar projetos a gente tava tentando criar o projeto de galinhas pra que vendêssemos as galinhas pra que sustentasse o projeto sustentasse o processo né porque não temos todas essas pessoas fiéis a gente precisa de pessoas que todo mês estejam ali porque as crianças comam todo mês né todo dia as coisas acontecem né e aí ainda não deu cinto as galinhas morreram falei Deus acho que no meu dom não é mesmo cuidar de galinhas quer dizer você criava as galinhas pra ter fundo pra vender pra ter fundo pro projeto então aí agora nós já estamos pensando que é uma coisa que tá dando certo é comprar máquinas de costura porque temos essas de 19 20 21 anos que elas tem esse sonho de costurar porque todos alfaiates lá são homens olha a questão do movimento de mulheres que as mulheres ficavam em casa então uma máquina a gente tá tentando levantar recurso sua máquina de costura é mil reais não é muito também pra gente conseguir então se a gente já conseguir três máquinas eu já consegui uma pessoa que vai ensinar as meninas a costurar essas de 18 a 21 anos pra que elas tenham uma renda olha o projeto crescendo aí aí eu falei senhor acho que a galinha vai ficar e vão pra costura e aí eu já tô orando pra que levante pessoas pra que ajudem na máquina e ainda não tem nenhuma máquina uma pessoa disse que quer ajudar na metade da compra da máquina então eu tenho 500 reais eu quero de uma máquina eu preciso de uns três máquinas mas se eu conseguir uma já tô feliz mas eu quero que a gente comece pra profissionalizar essas meninas e aí eu já tenho uma pessoa lá em Moçambique que disse que vai ensinar e aí agora eu preciso só da máquina já tem a pessoa que vai ensinar aí gente vamos aí doar máquinas de costura ou que não doe a máquina mas que junte o pessoal da sua empresa cada um dá um pouco estamos aqui num ambiente que a gente lembra da colmeia da colmeia juntar todo mundo aí pra comprar essas máquinas e ajudar esse projeto tão importante tão sério porque eu sei que é muito sério uma pessoa que deixa sua profissão deixa larga tudo pra ajudar outras é porque é uma coisa muito séria porque senão você não faria isso já estava tão estabilizada com duas matrículas em Macaé e foi lá pra África Moçambique que fica mais no norte e precisa de recursos para manter essas crianças essas meninas estudando fazendo cursinho lá de costura que as empresas possam olhar pra 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 naipa projeto AMI UMI desculpa que significa vida e que vocês possam fazer essa doação vai estar na prescrição novamente eu vou falar porque eu não posso deixar de falar nisso vai estar na prescrição do vídeo prescrição do vídeo vai estar lá o nome do projeto vai estar lá tudo que você precisa pra entrar em contato com a NAI vai ter o zap né tudo quer ajudar quer juntar aí a turma da tua empresa turma da tua escola quer ter a honra quer ter essa honra essa alegria e também já deixo a porta aberta pra vocês irem nos visitar a gente vai se Deus quiser se Deus quiser a gente vai porque assim ficou muito forte no meu coração essa vontade de conhecer esse projeto de perto entendeu e a gente gostaria e Moçambique é lindo ficamos perto de um dos lagos mais lindos inclusive que pretagio foi passar a lua de mel então tem coisas maravilhosas pra vocês lá tem muitas coisas bonitas na África também né então que a gente possa estar nos unindo pra estar ajudando esse projeto maravilhoso aí pra tirar essas crianças de tanta dificuldade tirar da prostituição que infelizmente às vezes elas vão pela necessidade né até os próprios pais você tem que quer sabão pra tomar um banho pra lavar a roupa você tem que se prostituir não tem um prato de comida nas escolas né e no seu projeto elas vão ali comer mingau comer alguma coisa e elas estão então que todos possam tá aí colaborando com o projeto da Nike é lindo demais olha que coisa linda ver essas crianças ali felizes sorrindo né nós também quando fizemos o parquinho foi muito legal ter um videozinho ela descendo o escorrega e aí tem uma delas que a de 19 anos que ela cai assim começa a rir igual criança e eu falei assim você tá rindo você gostou ela falou assim professora eu nunca fui isso né então você chega aos 20 anos você nunca foi no escorrega gente o escorrega foi um assim o ápice e a gente precisou abrir pras crianças do bairro porque nunca tipo que do lado aqui tem um parquinho né tem esse espaço e aí que um amigo também que contribuiu e a gente comprou as madeiras fez o parquinho e aí elas falaram professora eu nunca tinha ido né então você vê olha que coisa simples sorriso então falou assim não porque isso aqui é vida né então não você vê crianças chegando totalmente sérias né aquelas meninas e aí depois de dois três meses elas já estão sorrindo já estão pedindo brincando pedindo fazendo as coisas mexendo porque elas chegam bem receosas tem uma ideia de submissão muito grande não falam né aí chama professora senhora aí quando elas vêm ou brincando aí passa os dois meses assim aí lá já se transforma é como se fosse né assim de abrochar essa é a palavra essa é a palavra então vale a pena transformação de vidas e eu tô muito grata por esse espaço pela oportunidade pela visibilidade que o projeto vai ter e que vamos conseguir né com certeza vamos conseguir vai ter pessoas aí que tem um coração maravilhoso que eu sei que tem que vai ajudar que bom e até porque vai ser uma realização pra cada um né de poder ajudar eu tô impactada de ser se né assim e é compor eu até brinco com algumas mulheres que eu encontro a gente vai fazer o brechó moçambique aí até eu brinco assim gente pega aquela roupa que a gente fica esperando emagrecer vende bota no brechó e dá oferta lá pro projeto e dá ajuda aí é mesmo é mesmo que a gente fica falando assim ai não tenho dinheiro não tenho dinheiro mas tem coisas na nossa casa pequenas que a gente pode né tá lá abençoando né mudando vidas então teve essa aqui já fez o absorventizinha tem uma outra que vai mandar pra mim uns 500 reais pra eu comprar calcinha pras meninas porque imagina não tenho dinheiro pra roupa mas não tenho pras calcinhas são necessidades de mulheres estamos aqui entre mulheres necessidade de meninas mulheres né porque calcinha é um hidratante isso não vem em cesta básica né então essa mulher teve essa sensibilidade quando eu falei da necessidade e aí como lá vende né calcinha ela fala é melhor você levar o dinheiro porque a mala já tá lotada de remédio de coisa então ela já vai também ajudar com valor pra comprar calcinha pras meninas é que pra você é melhor fazer o transferência sim melhor pra você levar coisas tem coisas remédios tem coisas que eu só vou ter aqui né então aí eu vou levar mais coisas que eu posso comprar lá aí a pessoa manda eu compro tiro a foto bota notinha envio sim você veio pra Macaé pra visitar a família agora e tá voltando pra exames médicos voltamos dia 14 de maio se Deus quiser vai voltar dia 14 né então você de qualquer forma já tá levando uma mala com algumas coisinhas que as pessoas doaram sim mas precisa muito mais a gente sabe né Nai a gente tem famílias e sabe o que que gasta uma família sim né imagina 60 crianças sendo aí tendo autoconhecimento delas mesmo sendo ensinada a ter autoconhecimento delas mesmo sorrindo porque chegam sem sorrir depois passam sorrir ano passado ela achou ali uma mandou 60 lacinhos ali tá vendo elas elas gostam aí sim aí eu fui distribuir num lacinho pra cada uma pra usar na festa de final de ano né então quer dizer são coisas de mulher elas guardam aquilo pra épocas são super é sim pra momentos especiais então tem esse que é 1 de junho então já vou chegar já tenho que ver o casaco já tenho que ver sim pra comprar então preciso já ver isso e o final do ano né que a gente faz essa festa né então tem esses esses momentos teve a primeira vez gente que a gente fez esse momento foi eu levei eram 25 meninas no início do projeto eu levei pra um restaurante conversei com um grupo de amigas fizemos o cálculo quanto ficaria pra um prato refrigerante ia fazer um bolo comemorar o natal no restaurante porque eu soube muitas não tocam não botam o pé a cidade também só tem dois restaurantes né mas elas nunca botaram o pé nunca botaram o pé no restaurante e quando vão é porque algum homem algum homem oferece eu falei senhor elas não precisam disso não pra experimentar as coisas boas da vida e aí fui conversei com a dona do restaurante ela fez um valor pra 25 pratos e tal né tudo certinho e também preparei uma bolsa com calcinha uma bonequinha e uma capulana que é esse tecido aham aí gente eu fiz surpresa botamos botamos e tal chamamos dois amigos com um carro grande botamos as meninas todo fome pro restaurante quando chegaram eu falei assim gente vocês estão com fome que a gente vai fazer nossa atividade final de ano pra encerrar então nós vamos pro restaurante gente vocês tinham que ver ah cara os olhos brilhando quando elas entraram assim ó e a emoção que foi aí quando acabou eu tenho um vídeo que eu fiz os stories né e aí eu eu falei e aí o que vocês gostaram ah o presente a boneca e a outra a comida então assim foi lindo foi maravilhoso esse grupo de amigas eu agradeci assim mandei pra elas algumas coisas pra gente captar né outras não dá porque não dá pra você pegar e filmar a pessoa e reagindo as coisas até porque você tá vivendo aquele momento isso eu até brinco com o pessoal gente não consigo ser blogueira porque eu começo filmando depois eu esqueço não posso não dá tempo é uma felicidade acho que deve ser um amor tão grande você passar por isso e aí eu mandei pra essas meninas e pra essas amigas que ajudaram quanto elas ficaram impactadas seis meninas seis mulheres se reuniram cada uma deu cem reais eu fiz isso fez olha só não ficou pesado pra ninguém no natal que era um presentinho pro natal né isso do kit de escola você também sempre fala gente se não vão comprar por feira de vocês tira vinte reais hein pra minhas meninas ai tá bom entendeu então não fica pesado pra ninguém cada uma doou cem reais isso foi no natal de dois mil e vinte foi pronto foi essa festa linda né mandei pra elas e uma delas inclusive duas elas elas adotam cinco meninas uma sozinha adota cinco a outra sozinha adota cinco meninas e elas são fiéis manda tudo certinho então se a pessoa quiser colaborar tiver essa honra essa felicidade de colaborar ela pode adotar mais de uma criança sim sim né sim que bom só entrar em contato só entrar em contato com você então eu vou até deixar aqui vocês já vão escrever mas eu vou deixar aqui o meu é o prefixo é dois cinco oito né tem que botar aquele mais dois cinco oito então viu Gabriel o prefixo é oito seis não tá tapando oito seis nove cinco cinco nove três três cinco então mas tem um instagram também por favor arroba naivnm né que é vida na missão pode falar com você através do instagram pode também e aí a gente vai fazendo contato eu tenho certeza que no instagram eu dei tudo sim vai ser maravilhoso e eu fiz os destaques naquela foto que a gente viu ali tem o seu instagram também tem sim tem o do meu esposo que é Eli Costa e ali ó e tem o do blog também vida na missão então só a foto que falta ali Gabriel a telefone mais dois cinco oito dois cinco oito isso que o nosso é cinco cinco né do brasil lá em moçambique é mais dois cinco oito sim tá bom bete você quer falar alguma coisa eu tô até agora eu tô impactada com tudo assim eu tô assim bete vai nos visitar eu penso assim ai se eu pudesse ai meu Deus ai se eu pudesse vamos sim gente não na minha cabeça tá isso também ela tá passando um filme assim em relação às mulheres eu fico pensando assim né quantas mulheres podem fazer isso até fazer estar junto nesse projeto ir lá ajudar muita gente pode fazer isso e não faz não tem não sentiu esse prazer essa alegria que deve ser e sabe Vera o que eu penso que o nosso Brasil nós somos muito amigáveis nós somos pessoas solidárias solidárias mas muitos de nós não sabemos por onde começar como ajudar e não conhecemos projetos como esses confiáveis é verdade entendeu projetos que você de fato veja e por que que eu convido pra visitar porque quando você bota o pé lá e você fala assim nossa chegou meu dinheiro chegou sabe eu quero ir lá eu fico assim eu vou lá não quero voltar vamos ah sim vai acontecer pode acontecer como eu eu fui na primeira visita voltei amanhã eu tô assim amanhã eu tô lá é aquele de amanhã eu tô lá pra conhecer esse projeto maravilhoso eu já tô pensando eu brincando me jogando ali na ai imagina nossa e vai ser muito bom e ela fala assim gente boneca quando ganha uma boneca uma amiga conseguiu levar e agora eu vou tentar na mala levar mais 20 bonecas porque tem uma boneca do projeto específico projeto bonecas que ensina sobre abuso abuso sexual então a gente fez essas palestras dentro do seu projeto tem esse projeto com bonecas esse projeto bonecas é uma parceria ele é de é de São Paulo usa as bonecas pra ensinar e essas bonecas são pretas são bonequinhas pretinhas com um lacinho com um brinquinho bem a carinha das meninas africanas né então elas tem uma parceria que elas doam as bonecas você entra em contato elas não vendem elas doam pra qualquer pessoa aí consegui aí consegui 30 uma amiga levou agora eu quero levar mais 30 e aí vem com um vestidinho e com uma calcinha pra proteger olha que lindo né então também podem procurar no Instagram eles não usam né porque não tem quer dizer não se protege porque isso ajuda a proteger o povo sim são crianças pequenas então né e o frio teve uma vez que eu tinha umas 5 legs né e eu cheguei e dei pra essas maiores né porque elas chegavam enroladas nesse tecido que eu tô só que não tá 6 graus 7 graus que em julho faz lá e aí catei meia peguei lá de casa e doei minhas legs as meias todas que eu tinha ainda tem as meias também então assim é muita coisa são né Deus só tem abrindo a porta abençoando 14 de maio se Deus quiser 14 de maio isso mas eu digo 10 de 10 porque aí eu sabe como é brasileiro o pessoal que ajudava vai aparecer com as coisas lá em casa dia 13 e aí já vou tá com a mala fechada pesada né é não dá a gente entende que é melhor pra um pix pra uma transferência né porque até pra você levar fica um pouco difícil né eu quero te agradecer muito eu que agradeço muito muito em nome dessas meninas também porque eu ainda não assim eu ainda não conheci ninguém com com amor assim que larga tudo com seu esposo né que é até mais difícil né e vai pra um lugar desse tão longe longe de suas famílias longe de tudo larga do seu emprego larga tudo um amor desse tão grande por essas crianças então eu quero assim te agradecer pra mim tá sendo um prazer enorme o movimento mulher pro movimento mulher marcha tá sendo um prazer enorme conhecer você conhecer o seu projeto e pode ter certeza que o que a gente puder fazer a gente vai fazer que maravilha tá e Bete quer fazer agora apelo pra vamos continuar esse apelo aí porque a gente já vai terminar eu espero que vocês venham lendo a descrição embaixo lá vejam o que vocês puderem fazer pra ajudar a Nike é uma pessoa maravilhosa é uma pessoa que tá fazendo um trabalho incrível com essas crianças e assim eu não consigo sinceridade velho eu tô assim um pouco sem palavras é tão um impacto pra mim de ver que crianças ainda passam por isso são poucas são muitas a gente sabe que existem comunidades como a Jássia falou que passam por essa necessidade mas assim é muita criança então o que vocês puderem ajudar vai agradecer muito as crianças também vão agradecer bastante e eu quero agradecer agradecer esse espaço agradecer esse momento agradecer a você que foi até agora assistindo e dizer que a honra e o privilégio é todo nosso que quanto mais nós abençoamos mais somos abençoados né então é um prazer é dando o que você recebe quem começar a sentir sentir isso não quer parar mais então eu não tenho nenhum mérito não sou melhor que ninguém mas eu acho que quando a gente consegue viver os sonhos que Deus tem pra gente a gente é mais feliz então eu quero te convidar a viver esses sonhos junto conosco né e você mulher muitas vezes pensa que o sofrimento só tá ali mas quando a gente olha pro lado e vê que tem outras passando por isso também que você pode ser canal de bênçãos né pra ajudar essas meninas e essas outras mulheres com certeza a sua vida será transformada então eu quero agradecer ao movimento pra vocês continuarem com esse movimento né de mulheres porque juntas nós somos mais fortes né Deus abençoe que haja prosperidade no lado de vocês nós temos diversas histórias com as meninas de generosidade bondade né e que com certeza só vai te abençoar muito obrigada Anai obrigada Beth obrigada eu que agradeço de estar aqui com vocês obrigada ao Mobne Brasil Offshore empresas por favor faço mais esse apelo ajuda aí o projeto da Anai que é um projeto sério não é nada não mande nada pro movimento mulher mais que é o movimento mulher mais não está pedindo doação nenhuma nós queremos que vocês ajudem sintam o prazer de fazer doações ou apadrinhar uma criança dessa na África que a gente sabe o que elas passam muito obrigada por tudo obrigada Beth boa noite um beijo pra todos mas não se esquece de se inscrever lá no movimento mulher mais é isso conhecer o projeto né e visitar e visitar o site de mulheres em conta visitar o site se inscrever lá se inscrever lá fazer adesão dela lá né sim mas todas as doações direcionadas que vai estar na prescrição do vídeo sobre o projeto da Anai tá ok muito obrigada uma boa noite a todos tchau boa noite